Quando o gás fechar, galera, a gente provavelmente vai fechar aqui A gente vai ter que ir avançando nesse terrenozinho aqui, nessas pedras devagarzinho Olha o cara aqui vindo aqui na lateral Aqui, na esquerda, na esquerda Olha o cara ali, já viu a gente Calma Tem que ver o bolo, tem que ver o bolo Tem que ver a gente Me derrubou, 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 me derrubou Não, vai pirar na gente Boa, boa, boa Volta pra cá, Japa, volta pra cá Volta, ajuda aí Tá certo Volta 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 A gente tá na safe, a gente tá na safe Minha bala tá fudida Ainda precisa andar pra direita, galera Ainda precisa andar pra direita Tem bala aí pra mim Tem 60 bala pra M4 Tem 60 bala pra M4 Tô certo Tô com play de show Alguém tem play de show ou não, né? Tem não, tem não Deixa eu ver, deixa eu ver Serto da outra aqui Pronto Vamos precisar andar, hein Vamos andar pra direita Mesmo quando a gente veio Aquela pedra de lá Aquela pedra de lá, hein Esse aqui, esse aqui É, não tá safe Vamos pra outra É só o primeiro Poxa gente Vamos lá Ó, 17 Eu tô com ataque de dispersão Vou ter que usar essa porra Bexiga, velho A galera tá naquela casa, hein A galera tá naquela casa Vamo pra cá que aqui é safe Aqui é safe Não é, não é safe Não é safe Essa outra pedra assim Tá muito exposto a ver a gente Aí é assim mesmo Aqui é safe Deixa a galera fecheando Deixa a galera fecheando Fica na pedra Se liga só nessa casa aqui, ó A gente aqui Seguindo Esqueci um pouco o lado da esquerda Esqueci um pouco nossa esquerda Vou pegar o couve da pedra Mais assim onde eu tô Deixa a galera fecheando Calma A galera vai precisar sair da casa, hein A galera vai precisar sair da casa, hein A galera vai precisar sair da casa, hein Vou botar logo o ataque na mão A galera vai precisar sair da casa A galera vai precisar sair da casa Sem afobação, galera Sem afobação Sem afobação Doze caras, ou seja É oito, é nove Mais a gente Deixa a galera fecheando lá O cara vai precisar andar A gente vai Ficar totalmente descoberto Daí a gente Vamos fazer o seguinte Vamos Não tem muito o que fazer não O gás é bem lentinho, tá É bem lento A galera A gente vai ficar fora do gás Vai ficar dentro do gás Antes da galera Olha lá, velho É, vamos pra esquerda mesmo aqui Árvore Árvore Agora um, dois, três e já, hein Árvore na parte mais baixa aqui Se ligar aqui A galera vai precisar Aqui tá na ceixa Aqui tá na ceixa, galera Aqui tá na ceixa Com essa árvore coladinha aí Se tossir um pouquinho Onde vou botar Vou botar o ataque, velho Você tá no top 10 Eu tô vendo Não tira não, não tira não Não tira não, não tira não Gasta a bala não Tem que preocupar com essa galera Aqui da frente, ó Vai sair agora Vai sair, vai sair Vou saltar, hein Ataque, soltei, soltei Aqui a galera do 2-0 Alpe claro Ataque direito Já se aproximando Vamos na zona segura Eu vi Eu vi o céu, velho Eu vi muito curto Eu vi muito curto Pega a esquerda Pega a esquerda Pega a esquerda Pega a esquerda Tá no meio Pega a esquerda Pega a esquerda Show Pega a esquerda Deixa eu ver se pegar A gente tá tenta... É 3 contra 3, hein Não vai morrer no gás A gente tá safe A gente vai andar pra trás Boa, boa, boa galera Ganhamos porra Ganhamos, porra! Nos piores cenários possíveis, velho. O meu ataque foi curto, pô, de dispersão. Ficou no meio, pô. Mas foi útil. Mas foi útil porque a galera no mínimo se afobou, né? Ficou no meio, pô, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, pô.